Uma ação, ela vale por aquilo que ela proporciona de resultado. Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito prático. Quanto custa uma ação? De uma vez por todas, vamos entender qual é o máximo que a gente estaria disposto a pagar por um ativo, por uma empresa listada na bolsa, de acordo, é claro, com o jeito Barsi de investir. E sim, não estamos discutindo. Preço importa. E ponto final. Beleza? Me acompanha até o final do vídeo que você vai esclarecer essa dúvida. Antes de mais nada, preço é uma coisa, valor é outra. Preço é aquilo que você paga, que sai do seu bolso efetivamente. O valor está muito mais relacionado à tranquilidade, à paz que você tem ao investir. Fábio Baroni gosta muito de falar, né? Turma tranquilo com suas ações. E isso é sensacional. Porque se você for investir para perder o seu sono, para ficar preocupado, para ficar arroiando unha, opa, acho que é interessante repensar um pouquinho sobre isso. O nosso objetivo é ter tranquilidade, ter uma renda mensal, uma vida com mais qualidade no futuro. E vamos focar, é claro, no preço. Preço aqui, existem infinitas maneiras para a gente responder aquela pergunta inicial. Alguns gostam de usar o fluxo de caixa descontado, outros gostam de usar o modelo de Gordon, que são duas metodologias que fazem projeções em relação ao que a empresa pode entregar. O modelo de Gordon foca muito mais na questão dos dividendos, por exemplo. Mas, sendo muito franco, qual é o primeiro preço que nós, investidores de pessoa física, vamos enxergar em relação a uma empresa? Está relacionado ao seu IPO, aquela oferta pública inicial. É quando a empresa coloca suas ações à disposição para que a gente possa comprar. Mas, muito cuidado com o IPO, tá? Eu, particularmente, não invisto em IPO, justamente porque, muitas vezes, a noiva pode estar muito enfeitada. Então, se uma empresa fala que a sua própria ação custa R$16, você tem que se perguntar, opa, será que vale mesmo? Ou será que ela quer que a gente acredite que custe R$16? É apenas um questionamento. Eu gosto de ver o comportamento ao longo dos anos para depois pensar em investir. Mas, vamos falar aqui diretamente sobre o preço teto, que foi, para mim, um dos grandes trunfos do jeito Barsi de investir. Aquela filosofia de investimento criada pelo Barsi na década de 70. Isso aqui é muito importante e facilita bastante a nossa tomada de decisão. Só para repassar, então, o que é preço teto? É o máximo que estamos dispostos a pagar por uma ação. Bruno, se uma ação estiver custando R$20 e o preço teto dela, ali, pelo jeito Barsi de investir, em R$15, você vai comprar? Não. Eu, talvez, nem olhe. Eu não vou nem gastar meu tempo com isso. Então, é claro que o preço tem muito a ver com o momento de investir, mas não é o único argumento que você tem que utilizar. Deixar isso bem claro. Tem que avaliar a empresa, como é que ela está se comportando, como é que você se sente em relação a esse tipo de investimento, você gosta ou não gosta, você entende ou não, e por aí vai. Mas o preço teto que o Barsi fez ao longo desses últimos 50 anos é subdividido em dois grupos, o preço teto médio e o preço teto projetivo. Calma, vamos lá. O preço teto médio é uma visão mais conservadora, ele olha um pouquinho para o passado, os últimos seis anos de desempenho dessa empresa. Então, se a gente está olhando para o passado, tecnicamente ele não muda. Mas, às vezes, pode tirar, essa visão extremamente conservadora, pode tirar algumas oportunidades do nosso radar, mas acaba exigindo menos do investidor. Então, é interessante a gente olhar para o passado e pensar, bom, se ela continuar fazendo o que ela vem fazendo, nós temos um preço teto a ser pensado. Opa, está abaixo do preço teto? Maravilha, vamos investir. Está acima? Vamos estudar um pouquinho mais. Já o preço teto projetivo, ele está muito relacionado com uma expectativa, pode mudar, portanto, porque ela pode não se tornar realidade. A gente projeta um futuro e, geralmente, é para o próprio ano que a gente está vivendo, nesse caso aqui, 2022, que é quando eu estou gravando esse vídeo, mas essas expectativas, elas podem não se tornar realidade. Portanto, pode acabar colocando você, investidor, em algum cenário que não se converta em fatos. Cuidado, acaba exigindo um pouquinho mais de experiência da gente para tomar essa decisão. E sim, se você está percebendo alguma similaridade, eu vou deixar aqui um pouquinho de explicação sobre dividend yield, que tem muito a ver com o preço teto médio e o preço teto projetivo. Mas vamos continuar. Pegando como exemplo aqui o Banco do Brasil e essa nova funcionalidade da plataforma do AGF+. Aqui, no perfil Empresas, quando a gente coloca BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, a gente percebe que, atualmente, ela está custando R$ 27,00, e o preço teto médio está em R$ 32,00, e o preço teto projetivo está em R$ 34,00. Como é que a gente chega nesse número, Bruno? Vamos olhar aqui só o projetivo, que é o que a gente está pensando para o ano de 2022. Segundo a plataforma AGF, eles estão esperando mais ou menos R$ 2,07 de dividendos, dividendo por ação, DPA. Se a gente pegar esse valor e dividir por 6%, que é o valor, a rentabilidade mínima que o Barsi está exigindo, ou que a gente está exigindo para que esteja na nossa carteira, a gente chega numa continha básica ali, uma divisão, 2,07 dividido por 6%, o preço teto projetivo de R$ 34,61. Ou seja, a gente percebe aqui que o projetivo está maior do que a cotação, e é por isso que ela está aqui um pouquinho para a esquerda, e o preço teto projetivo está um pouquinho para a direita. Deu para entender? É basicamente isso. Vamos fazer agora a mesma avaliação pensando no passado, no preço teto médio. Quanto que ela distribuiu a BB Seguridade nos últimos 6 anos, por ano? Mais ou menos R$ 1,96. Tranquilo? R$ 1,96 dividido pelo 6%, a gente percebe que o preço teto, olhando para o passado, gira em torno de R$ 32,69. Está aqui, localizado nesse gráfico. Portanto, sim, hoje como está mais barato, e olhando para o passado, atende a expectativa dos 6%. Ali a rentabilidade projetada, e aí a que já teve nos últimos 6 anos, está acima dos 6%, portanto, é um bom investimento, caso você goste da empresa. Agora, quando a gente olha num outro caso aqui da AS Brasil, que é uma empresa muito interessante, eu gosto, mas não invisto, a gente fazendo o mesmo racional, eu não vou explicar aqui novamente a matemática, a gente percebe que o projetivo está em 5,43. Opa, está fora dos 6%, né? Está abaixo dos 6%. Então, pensando no futuro, de acordo com as expectativas de mercado, não atende o nosso critério dos 6%, que é o valor mínimo que a gente quer. Portanto, não seria interessante investir. Agora, quando você se baseia no passado, a gente percebe que a rentabilidade está muito interessante. Está ali na casa dos seus 9,34%. E olha que sensacional a leitura gráfica da plataforma AGF. A cotação está aqui no meio, o preço teto médio está à direita, está acima, então, comparando os dois, vale a pena investir. Agora, se você olhar para o passado, a cotação está maior do que o PT projetivo. Não é interessante investir. Vamos comparar com o BB Seguridade? Olha aqui a cotação, os dois preços tetos. Eles estão à direita no gráfico. É interessante, sim, a gente investir. Opa, a cotação está maior do que o PT projetivo. Não é interessante. Bom, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal. Você acredita que a cada 10 pessoas que assistem esse vídeo, 7 não são inscritas? Oh, é bastante gente. Vamos tentar melhorar essa métrica. Deixa aqui nos comentários se você está gostando dessa explicação e também compartilhe com seus amigos. Beleza? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho